Oi pra você que não me conhece, eu sou o MP e agora eu começo mais um vídeo aqui de frente à hamburgueria Dock, Dock Burger. Ela é considerada uma das melhores hamburguerias aqui do Tatuacó e eu vou conferir pra ver se realmente é tudo isso. Eu vou pedir o hambúrguer clássico, que é o mais tradicional e eu vou falar aqui pra vocês se vale a pena ou não. Vamos lá! Aqui do outro lado da rua tem um restaurante que chama Zayn, que vem de esfirra, produtos árabes, né? E é o mesmo dono daqui do Dock Burger, que é bacana, ele fica só atravessando a rua. E aqui pra quem quer comer na lanchonete mesmo, no restaurante, quem quiser levar pra casa, delivery, é ali ó, mais pra frente, tá vendo? Tem uma iluminaçãozinha aqui ó, é lá. Seu pedido já fica todo registrado nessa comanda. Chegou a batatinha rústica aqui e um molinho verde, vamos experimentar? E fala aí, o que você acha? Maravilhosa. Aqui, o meu irmão é suspeito em falar que ele gosta muito dessa hamburgueria. Agora eu só vou ver então. Valeu. Olha só. Esse molinho aqui. Olha o molho. Muito bom. Olha. Já valeu a visita só pela batata e pelo molinho. Pra acompanhar uma cervejinha, claro, né? Chegou o hambúrguer aqui. Dá uma olhada no hambúrguer clássico deles. Caraca, parece ser muito suculento, muito saboroso. Vou dar uma mordida aqui, experimentar. E vou falar pra vocês o que eu acho. Olha isso aqui. Vou experimentar. Olha só o tamanho desse hambúrguer. Meu Deus do céu. Totalmente gourmet e tá na cara, né? Dá pra perceber. Eu pedi a carne ao pouco. Vamos experimentar aqui. Tá escorrendo um pouco, vai. Tá explicado o que todo mundo fala. Que é um dos melhores hambúrgueres aqui do Toto Car. Realmente fantástico. Muito gostoso, muito saboroso. Essa maionese aqui é espetacular. Olha só o ponto da carne, cara. Top, show de bola. Muito bom. Muito bom. Recomendadíssimo. É muito bom. Eu só tenho uma crítica aqui. Eu pedi ao ponto. Me veio. Bem mal passado. Vou desperdiçar? Não vou desperdiçar. Não tá ruim. Mas eu não sou muito fã de carne e mal passado assim, não. É isso aí, meus queridos. Espero que todos vocês tenham gostado dessa rápida visita aqui na Doc Burger. Fiquem todos com Deus e beijo no MP. Uou! Tchau, 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 tchau